Há quantos anos você se conhece? Há uns 5, 6 anos. 5, 6 anos? Por aí. E vocês estão sempre juntos? Quando você está fazendo uma ou outra coisa e não está junto, sente falta de estar um com o outro? Nem um pouco. Ah, sim, sim, sinto! Sinto, sinto! Pronto para dizer sim! Vai ser sim. Ei, desculpa aí! Caralho! Porra! Desculpa aí, ó. Então eu estava vendo vocês falando aqui e tal, das coisas todas que vocês fazem, né? Aproveitar esse momento de pergunta, de entrevista. Está com essa cara por quê? Está com medo? Eu estou achando lindo os seus filhotinhos. Foi o senhor que botou! Foi o senhor que botou! Ali atrás! Eu botei ali atrás! Estou superando para entrar! Escuta, gente. Eu quero continuar a temporada. Eu posso dar o texto? Olha só, aproveitando aqui o ensejo de vocês. Sei que vocês gostam muito de um petisquinho, né? Vocês estão fitness, mas ainda gostam de um petisquinho. Então eu trouxe aqui uns ovinhos coloridos para vocês petiscar. Só que vai ser diferente. Eu tive uma ideia aqui. Vai ser diferente. Cada ovinho desse aqui tem um tema diferente para vocês contarem uma história para a gente. Entendeu? Exemplo... É um tema, uma história. Vocês entenderam nessa boca. Vocês entenderam, né? Entendi. Tem um tema diferente, entendeu? Entendi, entendi. Vamos lá, presta atenção! Festiche. Uma história de fetiche? Festiche? Não. Eu já me relacionei com uma moça. Eu faço imitação. Aham. Que a moça pediu para eu imitar o Faustão durante o ato. Mentira. Só vinha propaganda na minha cabeça. Aí eu estava aqui, ó. Quem disse que não dá? Afim de investigar. Aí terminei o serviço e ela disse mais já. Aí eu disse, meu amor, agora se vira nos 30. No mesmo tempo. Aqui. A próxima aqui, ó. Apelidos. A gente que é gordinho assim desde criança, a gente é gordo desde criança. É, desde criança. Então todos os apelidos do mundo a gente já teve. Meu apelido na época era Obelix, porque a minha mãe... Porque na educação física eu ia com short acima do umbigo. E... Obelix. E o meu... Eu era muito gordo, a camisa não cabia direito, eu botava uma por baixo. Só que um dia eu botei uma camisa florida por baixo. Aí o pessoal começou a me chamar de mama brusqueta. Aí foi... Dois anos da minha vida sendo chamado de mama brusqueta. Era caguete sim. Eu só sei que o policia chegou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Era caguete sim. Era caguete sim. Eu só sei que o policia chegou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. De onde vem essa habilidade de vocês pra imitação? Eu acho que desde criança desanimado, eu sempre gostei muito de assistir desanimado. Então eu acho que as vozes sempre me chamaram mais atenção. Ou é a rádio, escutava Patrulha da Cidade quando eu era moleque, entendeu? Mas eu gostava muito, então eu tentava imitar as vozes que eu ouvia assim. Era muito divertido pra mim. Você lembra de primeira imitação que você executou? Eu acho que a minha primeira imitação foi Silvio Santos, alguma coisa assim. Muito obrigado. O governo da Cidade agora eu acho que até alguns anos Had também mandou,